Ponto em Samu House, só para rafinhar. Estou aqui sentado a pensar em ti Se não consigo mais Todo dia reclama por não ter-te aqui Fiz tantas borradas, fiz-te de repente Se me teres conhecido Mas estou em desespero Deixem-te morrer Deixem-te morrer Deixem-te morrer Ele é todo teu Vem buscar Ele é todo teu Vem buscar Pois mulher, tu és o meu abrigo E sentia que não funcionou Ele é todo teu Ele é todo teu Vem buscar Ele é todo teu Vem buscar É se eu morrer É se eu morrer aqui Valgo um zero sem ti Eu sempre achei que ficaria bem sem ti Não sabendo do que eu perdi É que vale mais que ouro Sim Eu te perdiço És o meu começo És o meu começo Eu não aceito O nosso desfecho Não, não É se eu morrer 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 Ele é todo teu Vem buscar Ele é todo teu Vem buscar Vem buscar Ele é todo teu Vem buscar É se eu morrer É se eu morrer É se eu morrer Vamos é sem ti Yeah Oh Eu sei que não tenho razão Mas em nos troços dá perdão Mas em nos troços dá perdão Eu sei que não tenho razão Eu sei que não tenho razão Isto é meu venho Oh Oh Baby É Ele é todo teu Vem buscar Vem buscar Ele é todo teu Oh 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 Yeah Dos pés à cabeça Todo teu Ele é todo teu Perdoa só Perdoa só Oh E é nessa hora Que o homem chora Ok Quando essa mágoa De se vir embora Oh És a mulher Que vale mais que oro 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 Sim Minha mãe me disse Que é a blood pressure What? Blood Que乾il É Prondo O